Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em mim. Não compre fundos imobiliários sem saber disso que nós vamos falar aqui. Você, às vezes, está sendo enganado, enganada, e a gente tem a missão de te ajudar para você nunca mais ser enganado. Então, fica até o final do vídeo. A gente vai falar, fundo imobiliário pode ser renda fixa? Tem muita gente que pergunta, né? Será que essa lenda sobre os fundos imobiliários, que falam que é livre de imposto, de renda, como é que fica isso? A visão. Nós vamos falar tudo isso aqui. Inclusive, nós trouxemos também um fundo imobiliário que está sendo muito comentado pelos analistas, não é recomendação de compra para 2024. E está barato. E é só no final do vídeo. Então, fica aí que nós vamos trazer essas informações. Antes de mais nada, o menino que ia alto. Renan, o que nós vamos pedir para a turma? Um likezão para levar o dia adiante. E se inscrever no canal com sininho, porque tudo é terça, quinto domingo, oito da noite. Tem vídeo novo para você assistir e aprender a investir cada vez mais. Isso, vai estudar, criatura. Para de ver sua fofoca aí rodando na internet. Viu? Que a gente está de olho. Você assiste Big Bro, fica o dia inteiro aí quem que ganha e quem que não ganha. Vai estudar, porque senão você vai se lascar. Estou te avisando. Bom, hoje eu estou alisco. Vamos dar uma olhada, pessoal? Fundos imobiliários são renda fixa? Não, não, não e não. Carol, mas eu vou pôr a minha reserva de emergência num fundo, mas o que oscila menos. Não, por quê? É renda variável, faz parte da Bolsa de Valores. Tem muito investidor, tem uma expectativa grande de crescimento, cresceu bem em 2013 fixa, para 2024 também. Mas a sua reserva de emergência é na renda fixa, onde Tesouro Selic, CDB de liquidez diária acima de 100% de CDI, não é um fundo imobiliário. Para que a gente usa fundo imobiliário? Nós que investimos, para ter renda passiva. Ou seja, o fundo imobiliário, todo mês, ele paga aluguel isento de imposto de renda. Ou seja, uma grana é uma renda passiva que entra no teu bolso. E os investidores gostam disso. Agora, com cautela, tem que fazer uma boa carteira diversificada. O que é carteira diversificada? É para você não investir tudo num fundo de papel, como teve ano passado, o pessoal investiu, DEVA11, HCTR11, de repente o fundo não foi bem, aí você colocou todo o seu dinheiro lá, por causa de dividendos altos. Não é para fazer isso. Tá bom, meu amor? Tomem muito cuidado. Mas vamos lá. Vamos falar alguns riscos. A gente aqui, Renan, a gente abre o jogo. Porque o nosso canal é verdadeiro. A gente não vai falar assim, precisa sair comprando, pôr um todo o dinheiro na bolsa, que não está certo. Vai fazer uma carteira ali diversificada, depende do seu perfil. Mas vamos lá falar dos riscos. Pessoal, gestor. Gestor. É muito importante. Renan, imagina que você tem um carro. Você não dirige. Mas você vai entregar para alguém dirigir. Você não acha que essa pessoa tem que ser boa de direção? Tem que ser um piloto. Ainda mais o Matheus que está aqui, que tem a X1 nova. Você acha que ele vai entregar isso daí para qualquer pessoa? Não vai. Pega para mim. Não vai. Vida de rico é diferente. Então, é o gestor. Quem é o gestor desse fundo? O que ele está fazendo? Qual a política que ele está adotando? Você tem que ir lá na relação com os investidores, saber. Então, turma, o risco de governança tem que saber. Tá legal? Como que esse fundo é administrado? Se um gestor aumenta demais as dívidas do fundo, ele está investindo? Isso aumenta o risco, né? Se não tiver uma governança, está aumentando dívida, mas para quê? E aí, baixos cotistas, né? Porque os cotistas começam a ver, comprarem menos cota. E aí, a liquidez diária cai. Então, primeiro ponto, coloca aí, Renanzinho, gestor. Observe a gestão do fundo, que é muito importante. Tá certo? Agora, fundos imobiliários a gente vai repetir de novo. É renda fixa? Mito? Põe aí, Renan, mito na tela. Por quê? Porque você é aquela pessoa espertinha, né? Muitas vezes, né? Renan, a gente sabe. A gente sabe tudo. Que vai lá e põe no fundo imobiliário. Não é para fazer isso. A gente falou isso... Carol, por que você reforça? Porque eu sei que tem gente que erra aqui. Reserva de emergência, nós vimos aí a importância na pandemia, em outros lugares, em outros momentos. Todo mundo viu que tem que ter a reservinha de emergência. Tá bom, gente? Não é Deus a reserva de emergência. Eu escutava a gente falar, ah, Deus é a reserva de emergência. Não, não coloca em Deus, hein? Vamos lá, sobre impostos. Tem uma galera falando, Carol, mas e aí? Preciso pagar imposto? Sobre esses dividendos, os fundos imobiliários? Ainda não, tá, turma? Ainda é isento de IR. Como é que vai ficar? Não sabemos. A gente vai esperar informações. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, o ministro da Fazenda ainda não enviou para a Câmara o projeto de lei sobre taxação de dividendos. Isso vai incomodar muitos investidores. É briga de cachorro grande. Então, para a pessoa física, mas é um plano aí atual do governo, né? Que a modéstia à parte gosta de dar uma taxadinha, né? É instituir uma tributação aí sobre os dividendos. Até agora você vai pagar isento de IR, vale a pena. É aluguel caindo todo lá ali no teu bolso, isento. Mas vamos esperar essa informação. Você sabe que isso é briga de cachorro grande. É. Não é pin, tirilu, lu. O negócio é Rottweiler com pitbull. O negócio é bavo. Então, vamos aproveitar e vamos ficar de olho nisso. Outra coisa. Pessoal, vamos falar mais um. Mais uma coisa para você ver, para você não ser enganado. Que é a questão de liquidez diária. O que é isso, Carol? Imagina que você está comprando uma cota de fundo imobiliário. E essa cota não é negociável. Não tem gente querendo comprar. Ah, Carol, mas eu comprei porque o fundo estava barato. Tá, mas e se não tem gente para comprar, Renan? Como é que faz? Não tem liquidez. Não tem liquidez? Você fica com aquela cota para o resto da vida no teu bolso. Não tem, porque a gente quer comprar fundo imobiliário. A cota, às vezes, é muito mais interessante que investir em um imóvel. E você tem que ter o desenvendável. Se não, não vale a pena. Então, turma, esse é um ponto importante. Coloca aí, Renanzinho. Liquidez diária. Tá certo? E outro ponto importante em um fundo imobiliário. Bota aí, Renanzinho. Inquilinos. Porque o inquilino tem que ser bom. Tem que pagar o aluguel. Se não, dá inadimplência. Tem que ver os contratos. Tem que ver os contratos. Eu aqui, o Thiago sabe. O que é daqui da casa, eu pago certinho. Um dia. Eu sou uma belíssima inquilina. Só para você saber, viu, Renan? Eu não sei se você está devendo seu aluguel lá na praia. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que olhar inadimplência. Como é que está? Está pagando? O inquilino está pagando? Porque não adianta ter mil inquilinos que não pagam. Então, pessoal. Atenção aí. Vai ver no RI. Vai ver a questão de inadimplência. E para se livrar dessa dor de cabeça. Tá certo? Outro ponto, turma. Importante. Vacância. Carol, a vacância está... Como é que funciona? O que é vacância? É o quanto daqueles imóveis estão vagos. Quanto maior a vacância, pior é para o fundo. Quer dizer que está mais vago. E tem menos inquilinos. Então, eu, Carol. Como é que é, Carol? Você gosta de que tipo de fundo? Multimóvel. Porque se tem só um inquilino, corre mais risco. Então, pessoal. Vai ver a vacância. Agora, Carol. Está muito alta a vacância de alguns fundos. Principalmente de laje. Mas calma, criatura. Porque é para longo prazo. Tem fundos excelentes. Inclusive, os de laje são mais descontados. E tem fundo bom, tá? Mas não é para olhar só a vacância, meu amor. Se você tem medo, está alta. Você dá uma estudada ali e fica de fora. Mas a vacância é importante de ver. Está certo, pessoal? Agora, nós vamos falar aqui, Renan, se vale a pena. Na sua opinião. Na sua opinião. Vale a pena investir em fundos imobiliários com menos de 20 reais que a gente vê hoje? Vale. Tem um base 10 bom. Base 10 bom que, inclusive, paga a sua aposentadoria. Sim. Porque aqui a gente fala disso, aposentadoria o tempo inteiro. Eu não quero que você fique assim, Carol, não vou mais fazer nada. Meu lazer acabou. Não. Mas quando você fica velhinho, velhinha, a coisa pega. Depender dos outros, não ter dinheiro para se cuidar, para a saúde. O tempo. Então, vai se preocupar com a sua aposentadoria. Pegue junto dinheiro. E, na minha opinião, os valores, os fundos imobiliários são uma excelente opção aí de você criar uma aposentadoria. E tem um fundo imobiliário, como o Renan falou, que uma cota é 10 reais. Dá para todo mundo investir. Não é mais desculpa, tá, gente? Agora, tem fundo base 10, que são fundos, tem bons fundos, que você vai pagar uma cota em 10 reais ou até menos, tá certo? E a gente sempre olha o seguinte também que é importante, turma. Qual é o dado, Carol, que você vê para avaliar se o fundo está barato? Muito. Eu olho o PVP, tá bom? Então, abaixo de 1, a gente fala que está barato. Acima de 1, está caro. Às vezes, não é o momento de comprar aquele fundo. Eu vejo oportunidade. No final do vídeo, tem um presente. Eu sempre trago um presente para vocês, para vocês ficarem aqui comigo. Porque, às vezes, você gosta de mim, mas às vezes você não gosta. Mas o presente, eu sei que vocês gostam. Então, tem um presente, tá certo? E eu também vou falar aqui para vocês um fundo que nós trouxemos, que está sendo cotado a 9,17 reais. Quem é o fundo? Quem é o fundo? Qual é o fundo? É o KNSC11. É um fundo de papel, tá certo? Tem que olhar as dívidas, se estão diversificadas. Não adianta ter uma dívida ali, é perigoso. Tem que ser diversificada esses títulos aí de crédito, tá certo? Investe ali em Cris. Então, atenção aí, turma. Vamos falar dele um pouquinho? Olha lá, a gente vê no Investidor 10, o KNSC11. Inclusive, a gestão do Quimé é um grupo excelente. A cotação hoje, uma cota, 9,17 reais. Entregou nos últimos 12 meses, dividendo em dívidas de 10,68%, acima de 10. PVP, olha lá o que eu falei, 1,01. Ah, para mim, é um bom fundo. Está um pouquinho ali caro, mas é um fundo muito bom. Liquidez diária, 3,44 milhões. Acima de 1 milhão, para mim, está excelente. E está variando, olha lá, para cima, subindo 21,11% nos últimos 12 meses. Algumas informações, é um fundo de papel, tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. A gente vê aqui o valor patrimonial é grande, 1,20 bilhão, e pagou o último rendimento de 0,09. A gente vê aqui os dividendos, olha lá. A gente vê aqui o médio em 5 anos, 10,60%. E o atual, 10,68%. Então, volta para cá. Com R$20,00, você já teria duas cotas desse fundo. Certo? Que era menos que um... Que um quê? Que uma pizza. Que uma pizza. Pô, e... É menos que um bom fundo não é que ele. É, então você presta atenção, com menos de R$20,00 você teria esse fundo. Ou seja, é possível para todo mundo entrar na Bolsa de Valores com calma, com cautela, avaliando bem, está certo? Eu hoje tenho 20% da minha carteira, vocês me perguntam muito, de fundos imobiliários. Para que no futuro eu viva ali dos dividendos. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.